Música Já sabe disso, sabe porque eu já contei pra ela A única coisa que eu não contei ainda É o nome do cafajés que fez isso comigo Do mundo que acabou com a minha vida E não vai saber, meu amor Porque se você abrir o bico Eu procuro a Dinah E conto todo o seu truquezinho pra ela, tá? Sabe o que ela vai fazer? Vai te botar no olho da rua O que que é? O que que é? Explica Explica porque eu não tô entendendo É muito pra minha cabeça E cala, você sente prazer, é? Destruindo a vida das pessoas? Prazer? É, pode ser Cada um joga com as cartas que tem Mas a proprietária não me aceitaria como sócio Mas você, ela aceita Eu? É, eu queria que você Fosse atrás dela Ela inventasse que a sua mulher tá interessada no negócio Enfim, propõe entrar com o capital Essa proprietária é a Dinah Toledo Dias Lembra dela? Sim, claro É aquela que veio aqui seguindo o marido, não é? É, isso mesmo Mas eu não tô entendendo, Otávio Você tá querendo ajudar Eu quero Eu quero que você converse com ela Descubra quanto ela precisa Conforme for Você pode até aumentar a oferta Eu financio o investimento Sem ela saber Evidente Certo, eu entendo E mais uma coisa Eu não queria que o meu filho ficasse sabendo disso Evidente Bom, e... Quando é que eu devo procurá-la? Hoje Agora Ah, sei Tudo isso só por causa do doutor Alberto Alberto não tem nada a ver com isso Eu esqueci de avisar uma coisa pra você, sabe? Não vai mais haver casamento E se o Alberto telefonar Faz o favor de dizer que eu não estou Como é que é, mãe? Não ia dar certo, sabe, filho? Ah, então quer dizer Quando meu pai voltar Você vai ficar com ele Seu pai não vai voltar Tira isso da sua cabeça E se voltasse Eu não ficaria com ele de jeito nenhum A Dinah já chegou Você pode abrir a porta, por favor? Ai, gente, que coisa chata Você tem uma coisa com telepatia Se pelo menos a gente ganhasse algum dinheiro Com essa adivinhação, né, mãe? Ai, gente Não me olha com essa cara de fantasma, vai Que horror Ah, toma, entra aí Ela me ligou Tá, ela adivinhou de novo que você vinha Ela deve ter te trazido aqui Pra te contar a novidade Oi, Dinah Estela Até que enfim Ei Gostou, minha irmã? Tom, soltou os cabelos Até que enfim mesmo Mas agora eu tenho que ir Tô atrasada, tchau Isso mesmo Tchau, mãe Tchau, filha Vai com Deus Você vai fazer as pazes com o Alberto? Não Foi isso que eu deduzi Estela pensa bem Ai, o seu Tibério não contou por mal Eu sei Mas ele me humilhou Alberto só veio pra mim porque teve pena Aí ele quis me ajudar Eu não acredito nisso Nenhum homem pede uma mulher em casamento por pena Tira essa ideia da tua cabeça Tantas vezes eu e Alberto conversamos e ele te elogiou tanto, Estela Mas é claro Eu sou ótima Eu sou uma mulher maravilhosa O problema é que ele não me ama, Dinah E o que você entende de amor? Conhecer o único homem na vida inteira E esse, esse, Ismael, esse nunca te amou Sabe qual é o problema do Alberto, Dinah? É que ele é um homem de coração muito bom Ele tá sempre ajudando Ele tem sempre pena dos sofredores E aí ele ficou com pena de mim Parece que a minha irmã pensa que você é o Ismael O marido dela que sumiu Não é Pra que eu tenha certeza Que eu tenho que ver Que grito foi esse? Ah, é aquele rapaz que usa máscara Eu fiquei com isso A senhora tirou a máscara dele, mas que coragem É Eu tô com pena dele porque eu pensei que fosse uma outra pessoa Mas não é, coitada Coitado, é? Pois sim A senhora viu a cara que ele tinha? Não Ele tapou o rosto com as mãos Mas deu pra notar que ele tem o cabelo bem escuro Ai, meu Deus Então, Robertão, o que eu vou fazer da minha vida? Pai! Pai! Estelinha! Como é que você vai, meu amor? Estelinha! Sou eu Ai, mãe, eu nem acreditei Na hora que eu abri a porta e vi o meu pai Ai, mãe, eu não acredito Mas como ela cresceu Tá uma moça! Você tá bem, Estelinha? Mudou Melhor Você tá linda Senta, pai Puxa Nós três aqui de novo Parece que foi ontem, não mudou nada Mudou Mudou Essa casa é minha Eu tive muita sorte de ter encontrado Uma casa com mobília já Assim Quando você foi embora Os credores vieram Eles levaram os móveis Os quadros Os talheres Eles levaram tudo Pra poder pagar as tuas dívidas Eu acho que é absurdo Uma importância tão ridícula É? E você não pagou Ai, gente Vamos mudar de assunto Pai, você quer um cafezinho? Pô, ideia Você que vai fazer? Meu Deus! Andresa, uma pompa O Ismael voltou Ismael? O marido da Estela? Exatamente Parece que voltou muito bem de vida Contando muita vantagem A Estela quer morrer, coitada E agora? Agora o jeito dela pedir esse divórcio E assinar os papéis O mais depressa possível Mãe, tá ouvindo só? O Ismael, o marido da Estela Voltou depois de tantos anos Pior é a Bia Que tá encantada com a volta do pai Mais um problema pra Estela, coitada Contanto que isso não acabe aqui dentro Interferindo na sua vida Na minha vida, dona Guilherme O problema é dela